Tubal-Vilela é o nome de uma das praças mais conhecidas de nossa cidade. Vamos receber agora a terceira parte de um documentário que conta a história de um importante homem público para a cidade. Veja a seguir. Esse gravador, ele tem registrado os jingles de campanha dele para prefeito, para deputado. Todos esses grandes momentos, às vezes até menores, ele registrava. E sempre que ele registrava, ele ficava muito emocionado. A BCDE é o Tubal que o povo quer, a BCDE é o Tubal que o povo quer, a BCDE é o Tubal que vai ganhar, a BCDE é o Tubal que vai ganhar. Ei, ei, ai, FGHI, 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 a vitória já sorriu, FGHI. O Tubal foi eleito prefeito em 1950 para o mandato de 51 a 55. O meu pai, além de ser secretário da prefeitura durante todo o governo do seu Tubal-Vilela, o meu pai também foi chefe do serviço de educação. O meu pai viajava muitas vezes com ele, até com grandes riscos, às vezes viajando nas estradas de terra daqui para Belo Horizonte. Em dias de chuvarada, de muito risco nas estradas, horas e horas. Mas quando ele achava que precisava ir, eles iam, um grupo, e não tinha dificuldade. A cidade não tinha infraestrutura. O governador Juscelino conseguiu com que a Caixa Econômica emprestasse, fizesse um financiamento muito grande e esse financiamento, muito arrojado para a época, atendeu grande parte da expansão urbana de Uberlândia e, além disso, gerou uma infraestrutura básica, com saneamento básico. Tubal-Vilela fez um projeto arrojado de saneamento básico, ampliou consideravelmente o abastecimento de água, construiu o reservatório. Quando o Tubal-Vilela começou o seu serviço de água, a captação era feita só do Jataí. Ele ampliou a captação, pegando águas também do Lagoinha e do São Pedro. Ele fez uma coisa impressionante para a época. Uma cidade com 30 mil habitantes, ele coloca a água para 100 mil, pensando 30, 40 anos para frente. Isso realmente foi o que aconteceu, porque o serviço de água só foi ser ampliado, muitos anos depois, pelo Renato de Freitas. E mesmo assim, eu me lembro perfeitamente, que eu trabalhei com o Renato, que o Renato tinha como modelo o Tubal-Vilela. O Tubal, para mim, foi o maior prefeito que o Vilela já teve. Evidentemente, situado na época, o maior prefeito. E olha que eu posso falar isso, porque eu tive até atritos sérios com o Tubal-Vilela. Apesar dele ser do meu partido e tudo, e a culpa é mais minha que é dele. Ele não teve culpa, o erro era meu. Os atritos que eu tive com o Tubal, o erro foi de Renato de Freitas, não foi de Tubal. Então, Tubal realizou, no meu entendimento, a melhor administração que o Berlândia teve. Ele colocou luz, água e Martinez, a Cruzeiro dos Peixoto, Tapuirama. Ele fez um campo de futebol, mudou o cemitério, fez um novo mercado, calçou rua e fez uma coisa que... Houve até um episódio, que eu não sei se você sabe, que tinha sido em lei, deputado estadual, doutor Oscar Moreira, pelo lado da UDN. E o amigo, aqui em Berlândia sempre foi uma política de amigo. Fizeram uma aposta que o Tubal não faria o projeto de ar que ele tinha prometido em campanha. Uma aposta simbólica, cinco reais. E o Tubal saiu daqui e teve a sorte de encontrar, no governo do estado, um Juscelino Kubitschek. Que financiou a obra pela Caixa Econômica e fez o serviço de água em Berlândia. Que foi um ponto de partida para o Berlândia desenvolver. Porque, paradoxalmente, ou naturalmente, não sei, todas as vezes que nós começamos a entrar em falta de água, e conseguimos resolver o problema da água, o Berlândia dá um pulo. Foi assim com o Tubal Vilela, foi assim com a Sugupira. Primeiro ele fez a propaganda do acontecimento, né? E tem aquelas, não sei se você já viu aquelas, parece uma direção de automóvel. Aí ele foi lá, ele mesmo abriu aquilo, rojou água aqui, sem exagero, uns 10 metros ou mais para cima. Uma maravilha, viu? Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL Meu pai viajou muito com ele quando ele era prefeito e mesmo quando, no tempo da presidência do presidente Juscelino Kubitschek, e da governadoria também do estado de Minas Gerais, que o Juscelino era governador, eles faziam viagens e viagens para ir a Belo Horizonte tratar de assuntos aqui da cidade. Então o papai chegava e contava muitas coisas, muitas graças e piadas, coisas referentes à convivência deles. Esse aqui é o Hotel Presidente. Na época era o hotel maior de Uberlândia, com vários andares. Tem o nome de presidente e era para ser chamado presidente Juscelino Kubitschek, devido à amizade que ele tinha com o meu tio Tubal Vilela. Eu morava aqui nesse jardim, meio a meio ali. Então, à noite eu escutava a música, Peixe Vivo, a música do doutor Juscelino Kubitschek. Aí falava para a minha esposa, ó, o doutor Juscelino está aí, está lá na casa do senhor Tubal. Estava ali, ó, ali na esquina ali, ó. Que é onde o prédio era a residência dele, né? Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo Viver fora d'água fria? Não há tanto sem saudade, Nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo Essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo Essa tua companhia.